Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Abandonados, maltratados, vítimas de abusos, violência, os animais ainda são invisíveis para uma grande parcela da sociedade. Não é de hoje que nos deparamos com lamentáveis notícias sobre crimes cometidos contra os animais domésticos, os chamados pets. Eu gosto de gente, eu luto pelas pessoas, mas também gosto de animais e vou lutar por eles também. Além de valorizar quem está enganjado nessa causa, infelizmente ainda há casos de violência sexual, abandono, surras e toda sorte de atrocidades que vão muito além de maltratos. Para celebrar o Dia Mundial dos Animais, comemorado no dia 4 de outubro, o senador Stevenson Valentim solicitou uma sessão especial em homenagem às instituições e pessoas que se dedicam ao cuidado, proteção e resgate de animais. Para melhorar a defesa dos animais, o parlamentar contou que apresentou um projeto de lei. São 49 artigos em um PL equilibrado que aborda os deveres dos estruturas, assim como os direitos dos pets e ainda trata de temas como a guarda compartilhada dos bichinhos. E a possível dedução do imposto de renda com as despesas da saúde dos animais. Avançamos quando propomos que eles sejam tratados legalmente como seres sencientes, não como gente e muito menos como coisas, pois eles merecem nosso respeito e proteção. Anaís Maria falou da dificuldade para fazer valer a legislação vigente de proteção aos animais. Nós encontramos grandes embates dentro de delegacia, é o meu maior problema no estado de Pernambuco. Existem delegados que não entendem que houve um aumento de pena com a lei sanção. Há juízes que pensam que ainda é menor potencial ofensivo. Com o RER, que a legislação muda e o estado não está preparado. Eu e Juliana nós tivemos uma experiência de fazer uma audiência que envolvia mais de 200 animais que sofriam maus tratos. E o juiz falou que era menor potencial ofensivo. E você tem que corrigir aquela pessoa que era para estar preparada para julgar de uma forma delicada. É muito complicado. Juliana Pinheiro falou sobre a importância da educação no combate aos maus tratos aos animais. Nós precisamos que o estado comece a levar para as nossas crianças e adolescentes uma educação animalista. Para que a gente consiga ver no futuro os cidadãos que possam efetivamente compreender o seu papel na sociedade no que diz respeito ao combate à crueldade animal. Que é isso que está disposto na nossa Constituição Federal em seu artigo 225. É dever do estado, é dever de toda a sociedade. Durante a sessão foram homenageados os policiais e cães do Senado Federal e pessoas que trabalham na defesa da causa animal. A cofundadora do projeto Resgato falou sobre o trabalho dos protetores. Quando essa chavinha do protetor vira, a gente começa a ver coisas que até então a gente não enxergava. A gente até pensa, gente, será que o número de animais na rua aumentou? Não, não aumentou. Ele sempre foi muito grande. Mas a gente passa a enxergar coisas que a gente não enxergava. E essa chavinha que vira, ela nos cria uma dificuldade enorme, para não dizer, uma incapacidade de virar as costas para a dor dos animais que a gente vê todo dia na rua. Ainda não, 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 não. Ainda não, não.